Setembro de 2020, mais de 150 dias em quarentena, não está fácil. O mundo parou, mas a nossa paixão por tecnologia, não. Essa paixão nos fez encontrar soluções para continuarmos. Fizemos muitas reuniões virtuais, transformamos a mesa de casa em bancada de projetos. Tivemos que nos adaptar, mesmo distantes, sempre estivemos juntos. E foi com muito esforço, que pela primeira vez, depois de 39 anos, a FETIM foi assim, online. E essa foi a nossa FETIM 2020. Um mundo todo isolado e nós sempre conectados.